Música 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 Em um pouco mais de formação, eu pra você fazer o que o�, Eu quero dizer que eu tenho uma nova 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 Apačíca, eu sou uma nova 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 temporada, Eu posso ver o que eu tenho que ver, eu devo ver o que eu tenho que ver, O que é isso? As fundações, as fundações, as base. A fonte! Certo. Isso é a sua vida. Tenho assis que, como eu fiz em relação a fazer um extracted, eu fico na lição de Bala, ele esqueceu como se divertir. Como eu pienso, eu fiz para lá, eu fico na lição e abriu. Eles nem deixaram atender. Eu fico na lição de Bala, por isso mesmo? Por quê? A gente pode fazer isso. Hoje, é só que o Senhor são vencedores mais Deus sejam nem os mesmos. Eles podem fazer isso mesmo. Eles não podem fazer isso mesmo? Eles podem fazer isso mesmo que eles já não conhecem. Eles não podem fazer isso mesmo. Eles não podem fazer isso mesmo. O que é o Senhor? E o que a gente é particularizada, a gente tem que ler e dizer a você, a gente ver que a gente não dá a ver. A gente não pode dizer que o inglês é a sua época, eles não dão a casa, eles não dão a cultura. Então, eles não dão a vida a todos essesinhos. Eles não dão a vida. E no efetivo, nem o filhão, não dão a vida. Eles não dão a vida nessa vida. Amém. Amém. A gente não trece em chagas. A gente ainda faz o ritmo, apóstolo Paul. Pegam o reto se lembrando e a gente se lembrana e o apóstol Paul Sarrã e costa cada dia a velhas fachas e sternas e acorda todo o nome. Agora a gente não trece em chagrisa, não trece. A gente faz isso aqui dentro... A gente tem que sempre achar... Vámonos achar... Não acredito nela... Nesiangunan... De todas as fioras... De todas as fontes... De todas as bases... De todas as fatias da noite... Para o restante a vida... O que foi a tessas em que o que o que você é é comandante ? É um pastor... Um futeu... Um futeu... O que ele dizia, dos catequista... Ele dizia são aggregados por Montreal e mais como no Quebeck... que são exigididos... conforme a Jaboyah as windas brancidas a Bígda falando como ele dizia para que eleезде desm"... A bêbeda se tornasseu hanjua Não entende. Mas o que você acha? Não entende. O que você acha? O que você acha que o Apóstolo Paulo tem? Atenção e a velha que o Senhor está com a bênção que o Cristo Jesus nos ama? A vida! Vem se a ver o Jesus quando o Senhor Vem se a ver o Senhor o Senhor Jesus é preciso dar o Senhor eu preciso dar o Senhor a mensagear por el Senhor e aí de Jesus o Senhor Jesus eu sou Mas você não pode fazer isso, não é isso, mas como eu não quero falar herói. Não há tanta dor que se conheça louco, não há muita dor que se conhece ou não. Por conta que não o perdo ever hunger no perdão, não há muita dor que se torne. Não passamos a morte talvez, não há mala para a verdade. Uma mulher que deve me fazer, não há mal. Nós não temos결es. Exit videogame Por ser que ele처럼 Crescença de Jesus Ele diz isso O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?